Landa, 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 merdes! Bem-vindos ao Merde Office! Na verdade não é uma Merde Office. É uma novidade. Novidade! Calma que as pessoas ainda não entenderam. Calma. E talvez você esteja vendo uma imagem merda. Se a imagem tá merda, é que você tá vendo no lugar errado. O que é uma imagem merda? É uma imagem esticadona. Esticadona é tipo, é, o cara vê tudo. É isso. Isso. É assim que você tá sacando que ela tá uma merda. Tá parecendo coisa de imagem, tá tudo torto aqui em cima. Exato. Se você tá vendo essa imagem, você tá vendo uma imagem merda. Exato. O que significa isso? Que você tá vendo um lugar errado. Exato. Porque este vlog foi gravado com uma câmera que tem tecnologia 360. Oh! O futuro, jovem! É isso. É aqui que nós chegamos. Oh! Me acompanha! Me acompanha! Me acompanha! Ah, garoto! Se você está vendo isso no lugar certo, que é no YouTube, no aplicativo do YouTube para o seu smartphone, no navegador Chrome. Exato. E... Você pode girar a câmera assim, né? Com o seu aparelho fazer assim. Isso, que é o mais legal. Que é o mais divertido. Exato. Vou olhar para cima, para baixo. Ou você pode, no seu navegador, ficar com as setas, controlando um lado para o outro. Para ver a imagem toda. Exatamente. Porque você pode ver o que tem lá. Nada. Ou essa bagunça aqui. É, você pode gravar isso. A gente fala, vamos fazer um para 360, vamos? O quê? Vamos mostrar um NerdOffice 360? Sim. Não faz sentido. É, porque tipo, lá não está acontecendo nada. Tudo que a gente quer mostrar no NerdOffice está aqui. Exato. É aqui, não é esse quadro aqui. Do fliperama até o poster. É. É isso que a gente quer mostrar. O que é gastar dinheiro e tudo. Então, botar na tecnologia 360 é fazer vocês ficarem basculhando o NerdOffice. Hum, vamos dizer, tipo o cara invisível que está aqui. É, exato. Como é que é? O que tem ali? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Então, a gente quer usar essa tecnologia 360. Sim. Mas não é para fazer um NerdOffice 360. Acho que não é essa. É, acho que não faz sentido. É. E a mesma coisa agora. A gente não quer simplesmente pegar um produto que já existe e passar por um 360, que não faz sentido. Nerdcast 360? Qual o sentido? Nada. É a gente falando. É só isso. É só isso. É só isso. Aí tu vai ficar olhando. O vigilante, ele devia parar um minuto para interpretar o que estava acontecendo ali. Ele botou toda a culpa em cima do super-homem. Ele não avaliou que o Zozi estava atacando, que tinha um bate-staca intergaláctico em golpe, o caralho. Ele sempre a gente falou assim, esse maluco fez merda, derrubou meu prédio e deixou o Bob de cotoco e eu vou fuder esse cara. Não. Não. Ele quando pegou o carro em frente. Você fez 3,60? Ele... occupation muito grande. Ele só fez 3,60m. Eu iei. Umu. Uhu. Uhuu. Cuxiu. Cuxiu. Outra possibilidade é gravar no carro. Exato, exato. E qual a vantagem da gente estar com lentes de grande angularizando o carro? Porque você pode ver o motorismo, os passageiros, as pessoas dentro e pode... Pode ver a rua. A rua? Mas se a gente estiver conversando aqui e acontecer alguma coisa na rua, a gente não vai perder. Você vai ter que virar a câmera. Você vai ter que virar a câmera, exatamente. É quase um live commentary. Quase. Quase. Você está chegando lá. Porque a memória dessa câmera é muito curta, muito pequena. Aham. Tem muito pouco espaço, ela não aceita cartão externo. Exato. Então não dá para deixar gravando o dia inteiro. Mas estamos chegando lá. Eu estou vendo um carro bizarro ali. Um carro verde. Putz, cara. Será que eu consigo chegar nele? Não, você não consegue. Não, aqui não, mas... Tem que ver. Que carro é esse, cara? É um carro, cara. Não, mas é um carro que eu nunca vi na vida. Pequenininho, compacto. Uma cor verde. Vai ser ótimo. Você pode conversar no carro mesmo, né? O quê? Espera aí, cara. Eu quero achar o carro verde. Vamos lá. Quero o meu Jovem Nerd. Eu quero que a galera veja o carro. O Jovem Nerd vai pegar o carro verde. Mas aí eu estava pensando o seguinte... Perdi o carro verde. É claro que perdeu. Eu estava pensando o seguinte... Que outros usos a gente podia dar para essa câmera, né? Como usar ela de formas diferentes e criativas e que esse recurso esférico 360 seja realmente imersivo, né? Para as pessoas. Exato. E aí eu fiquei pensando... Será que já fizeram pornô 360? Não, caraca. Obviamente. Deve ter feito. Que loucura. Eu nunca vi mais a MT Peito. Que loucura, cara. Você consegue imaginar? A Indústria de Hornet está sempre à frente. A gente teve uma ideia legal, olha só. Nós vamos levar vocês, nerds, para uma partidinha de Airsoft. E eu jogo Airsoft assim, com o macho e a polícia. A minha cara, na minha cara. Ai, Jovem Nerd! Vai, Jovem Nerd! Tchau! Tchau! Ah, Jovem Nerd! Ah, porque o tiro não me acerta! Usa essa arma! Já tá filmando. Dá pra me bater a conta. Pode ir? Vou andar, hein? Vou pra lá, vou pra lá. Quem tá tirando aqui? Não, cara. Tá. O que é que eu tiro? Ah, rapaz! Ah, bota! Peraí, rapaz! Peraí, meu filho! Peraí, peraí! O morto!